Música Antes de eu respirar, soltei tua vida em mim Eu me sigo tão tão bom pra mim Tô me impressionando em quem tem me trouxado, amor de Deus O que me deixa pra já o que tem novo, então só pra me encontrar Não deixa pro calmo, me envelhecendo, medo assim se entre com o homem Eu me impressionando em quem tem me trouxado, amor de Deus Música Ninguém foi, mas teu amor não ficou ruim Música Não tinha valor, mas teu amor não ficou ruim Música Descendo tão bom Descendo tão tão bom pra mim Tô me impressionando em quem tem me trouxado, amor de Deus Música Tô me impressionando em quem tem me trouxado, amor de Deus Música 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 Música